Música Pode avisar, pode avisar Ela é chata, né, Selly? Mãe, Selly? O que está acontecendo, filha? A Inês, a Inês está brigando com a minha neném Minha neném se ligou, rodada Minha gostosa Eu ia explodir, eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Me deixa E hoje eu tô de bobeira Bobeira Me deixa E hoje eu tô de bobeira Bobeira Na pele bonca Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou o homem mais sincero e mais difícil Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou o homem mais sincero e mais difícil Na área não, é que tiver Foi sério Logo não vou me encontrar Não se trata de coragem Mas meus olhos tão distantes Em cabocotar Vai sair, dando tempo, tempo, vendo pra cantar Me deixa Que hoje eu tô de bobeira Bobeira Me deixa, deixa, deixa Que hoje eu tô de bobeira Bobeira Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou o homem mais sincero e mais justo do comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou o homem mais sincero e mais difícil Hoje eu potei o som de mim Eu potei o som de me abalar Os cães parejam medo Logo não vão me encontrar Não se trata de coragem Mas meus olhos tão distantes Em cabocotar Vai sair da minha casa E eu potei o som da minha casa Me deixa Que hoje eu tô de bobeira Bobeira Me deixa Que hoje eu tô de bobeira Bobeira Eu potei o som de me abalar Deixa 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 Que hoje eu tô de bobeira Bobeira E deixa Deixa Vem sim Deixa Que hoje eu tô de bobeira 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 Eu tô de bobeira Bobeira Eu tô de bobeira Poder Eu tô de bobeira Bobeira Obrigado.